Pois é, o problema se estende por todo o Brasil, nas rodovias federais e também estaduais. Os caminhoneiros fazem protesto, mas aqui em Aranaguá, exatamente, o que acontece é a falta de combustível, que já está comprometida por causa desse bloqueio em três cachoeiras, onde os caminhoneiros bloquearam a BR-101, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. E eu converso agora com o empresário Alveri Aguiar de Sá, ele que é proprietário de posto. Alveri, já falta combustível nas bombas. E agora, o que vocês pensam em fazer? Olha, em primeiro lugar, essa paralisação já está sendo ameaçada há bastante tempo. E foi mais crítico, porque foi num fim de semana, que a gente gasta o estoque, não se carrega no sábado nem no domingo, para repor segunda-feira. E segunda-feira, para surpresa nossa, os caminhões foram retidos lá. Tem esse bloqueio aí em terra de areia, que não passa nada, nem caminhões vazios. Inclusive, os caminhões vazios que foram para lá, hoje, essa madrugada, com caminhão tanque, não conseguiram voltar. Estão presos lá, porque até então Itajaí ainda está liberado. Inclusive, nós estamos tentando trazer uma carga de produto lá de Itajaí. Mas aqui, acabei de falar com o meu motorista, depois daquela hora que eu falei contigo, para ver, não tem como um caminhão que tentou furar o bloqueio lá, eles depredaram o caminhão, quebraram para a brisa, ameaçaram o motorista. Quer dizer, tem todo um risco, né? E como é que tu vai furar um bloqueio desse, uma greve dessa, né? Então, isso eu acho que aqui na nossa região, até que é o menos mal. A gente está vendo aí, desde ontem, o dia todo, por exemplo, na Via Dutra lá, no Rio São Paulo, que aquilo lá é a estrada que tem mais movimento no Brasil, né? Já está faltando abastecimento no Ceasa, nos mercados, porque nada pode andar. A única coisa que pode andar aqui são os ônibus e automóveis. O senhor viria, o senhor acha, o senhor imagina, que o combustível deve aumentar na cidade por causa que vocês estão buscando Itajaí ou não tem diferença nenhuma para o consumidor? Não, não. Para o consumidor não tem, não tem, não tem, isso não faz diferença, não vai aumentar. Aumenta, por exemplo, coisas que não são controladas, mas o combustível, o preço é igual, não tem, não tem, não tem, fazer o quê, né? A única coisa é que a gente tem a fidelidade de clientes, aquela coisa toda, então a gente fica constrangido por o camarada chegar no posto e ter que viajar. Não tem combustível, porque tem uma greve de caminhões. Se não bloquear Itajaí, então a distribuição de combustível aqui em Aranaguá não fica comprometida a princípio? Não, não fica, não fica. Nós, inclusive, já estamos trazendo hoje, já localizamos, já estamos trazendo um caminhão do nosso posto lá de Camboriú para cá. Mas vai à tarde, porque a gente carrega aqui o produto, como tu perguntaste, preço. Na verdade, lá, para quem, para nós, que carrega lá, esse produto varia de 3 a 5 centavos mais caro. Mas não vai se repassar isso, porque é uma coisa, né, não vai se mexer em preço. Essa é a orientação que se tem, o preço continua, desde que o negócio é ter o produto. Eu sei, e de acordo com os seus funcionários que estão vindo do Rio Grande do Sul, existe uma previsão para acabar com esse, ainda hoje, com esse protesto? Olha, eles estão lá, né, acabei de falar com um dos meus motoristas lá, que está lá, inclusive, os outros caminhões tanques dos nossos colegas aqui, do Turvo, do Meleiro, de Criciúma, estão lá, tem um rapaz lá que foi descargar o caminhão ontem, que estava 60 dias fora de casa, um caminhão normal, um caminhão de carga seca, vazio para vir embora, está lá preso, porque não pode... Não há uma previsão, então? De abrir. Então, o que se sabe é o que está se escutando nos jornais aí, né, nacionais do grande centro, porque isso, essas coisas são resolvidas lá para o Brasília, dentro do gabinete, até o ministro desse chegar lá, que é só depois do almoço, talvez, né, nós ficamos aí, né. Vamos agradecer, então, ao empresário Averi Aguiarretz, a proprietária de Postos de Combustíveis, que já começa a ter problema no abastecimento aqui na cidade de Aranaguá. Eu volto com vocês aí nos estúdios. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto